Bom pessoal, estamos no ar, certo? O vereador Milanes Neto é presente. Bom dia a todos os servidores da Câmara, ao vereador Milanes Neto, a todos os cidadãos que nos assistem e acompanham o trabalho da Câmara. Estamos aqui abrindo a reunião. Abri a palavra aí ao vereador Milanes Neto, caso queira falar algo. Vereador Tiago, apenas me fazer presente, cumprindo o nosso compromisso de poder trabalhar pela cidade e sempre a disposição de Vossa Excelência para qualquer hora e dia que seja necessário compartilharmos as sessões e as reuniões da Comissão de Constituição de Justiça. Certo. Vereador Milanes, a gente não tem coro para começar uma votação, mas só para deixar registrado aqui na reunião a necessidade de a gente fazer, a partir dessa semana, da próxima, estamos aí terminando o ano legislativo, um mandato e fazer mais de uma reunião ou mais de duas reuniões por semana para que a gente possa cumprir a pauta. Então, infelizmente, não temos coro para abrir a reunião, para abrir uma votação. Vamos finalizá-la, mas deixando registrado que a gente abriu e finalizou por falta de coro, agradecer aos servidores e pedir desculpa aos cidadãos e aos servidores por não termos coro. Então, fica finalizada esta reunião da CCJ, chamando para uma próxima reunião ordinária, para a próxima segunda-feira, às 10 horas, e caso tenhamos a necessidade, vamos tentar fazer ainda essa semana uma reunião extraordinária. Ok? Obrigado, bom dia. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado.